Vocês viram durante toda a programação, vocês viram durante toda a programação da Record a chamada do principal caso que nós vamos hoje mostrar. O Domingo Show começa ao vivo, 11 horas agora, 11-1, com um caso que vai parar no Brasil. Geraldo, eu particularmente não acredito nessas coisas. Tudo bem? Ok, calma. Porque existe um fato concreto a respeito do caso do MC da Leste. Só para explicar para o Brasil, vem na grua para mim. Você é de todo o Brasil, você é de Belém, do Rio de Janeiro. Apesar que o da Leste, ele era conhecido, o garoto estava despontando. Era um MC. Me dá foto da Leste lá. Me dá foto da Leste. Esse garoto estava num sucesso absoluto. Tem a música dele aí, por favor, Tele. O da Leste estava crescendo. Ninguém ia parar esse menino. Ninguém. Dá uma olhada no sucesso. Olha aí. Olha lá na frente. Fãs de da Leste e de MC da Leste. De todo o Brasil aqui. Esse garoto fazia um sucesso absurdo. Estava ganhando uma grana, trabalhando. E ele foi morto em Campinas, do interior do estado de São Paulo. Tem a imagem? Um crime que até hoje a polícia civil, nem de Campinas, nem de São Paulo, esclareceu. E hoje nós vamos balançar. Esse é o momento do crime. O momento em que o da Leste estava no palco, recebeu dois tiros. O primeiro de raspão. O primeiro de raspão e o segundo fatal. Hoje nós vamos mostrar uma gravação surpreendente. Vem cá no tablet comigo aqui. Vejam esse tablet. Esse tablet. Exatamente esse. Aqui meu câmera. Esse tablet é um computador de mão. Esse tablet aqui. Pega o tablet. Aqui. Pertencia ao MC da Leste. Este tablet foi dado pelo MC, ainda vivo. Aos seus familiares, aos seus primos, a crianças. Depois da morte do da Leste, esse tablet foi encontrado e nele há uma gravação. Uma gravação que o da Leste deixou. Sete minutos de uma gravação que vocês não vão acreditar o que ele fala aqui. E a pergunta é. Da Leste sabia que corria o risco de morrer? Porque o que ele fala no seu tablet é impressionante. A gravação, antes ou depois. Acompanhe agora a primeira parte da reportagem que eu fiz aqui na cidade de São Paulo. O áudio. O que o da Leste deixou antes de morrer no seu tablet. O domingo show está no ar. Bom dia, Brasil. E o domingo começa com a bomba. Com a revelação surpreendente que está dentro deste tablet. Um tablet que pertencia ao ídolo da juventude do funk brasileiro, MC da Leste. Morto há seis meses em Campinas, no interior do estado de São Paulo. Nós estamos aqui. Esse, um dos primeiros locais. Hoje, apenas a placa de aluga-se. Mas aqui, funcionava uma lan-house. Uma simples lan-house. Onde Daniel, juntamente com outros amigos, vinham compor músicas. Músicas. Funk. Queria tirar o garoto da periferia da miséria e torná-lo conhecido nacionalmente. Eu disse que eu não iria esquecer o caso. O que tem nesse tablet, Geraldo Luiz? Esse tablet que se encontra em minhas mãos pertencia ao MC da Leste. O tablet que pertencia a ele. Usou demais. Demais, demais. Logo depois de usar, ele acabou presenteando os primos. Jovens. Adolescentes. Chegou e falou, olha. Eu não vou mais usar. Tô ganhando dinheiro. Tó esse tablet. O tablet de MC da Leste. Mais um tablet. Francisco Paz. Que a partir de agora, pode revelar o mistério que até hoje nem a polícia civil de Campinas, nem a polícia civil de São Paulo, conseguiu desvendar. Quem matou o jovem funkeiro no interior do estado de São Paulo? Motivo do crime? Passional? Vingança? Dinheiro? Encontramos o tablet de MC da Leste. Que ele já tinha dispensado, dado aos primos adolescentes, em forma de presente. Porque da Leste gostava demais da sua família. Era o garoto pobre, da periferia, que perdeu a sua mãe aos 5 anos de idade. Ela que teve o problema cerno na cabeça, o aneurisma cerebral, e perdeu a dona Deusimar aos 5 anos de idade. Ficou na responsabilidade do pai. O pai é um guerreiro, que fez de tudo, foi até pedreiro, trabalhou em padaria, fez de tudo, de tudo. O senhor Rolande, ele precisava tirar a família da miséria. No ano passado, em 2013, no mês de julho, numa comunidade habitacional em Campinas, o sonho acabou. da Leste foi executado. Vem, vem, vem. Vem pro baile funk que tá tendo ousadia e álcool. E no final, quero geral descontrolado. Onde 10 mil vai, no mesmo tempo vem. Daqui a pouco, pela primeira vez, Érica, a esposa de MC da Leste, vai dar uma entrevista exclusiva ao Geraldo. E eu vou perguntar pra ela se o que foi encontrado dentro desse tablet, se ela acredita que o que tem aqui que pode mudar o rumo das investigações. Aí você me fala, Geraldo Luiz, é impossível, é impossível alguém que está morto deixar isso aqui. Deixar o que, Geraldo Luiz? Verdade ou mentira o que nós encontramos dentro desse tablet? Antes de falar do tablet, o crime que chocou o país. O garoto que fazia pelo menos de 6 a 10 shows por final de semana, da Leste estava ganhando muito dinheiro. Mas muito dinheiro. Mas muito. Cada show, 3 mil reais, outros de 5 a 6 mil reais. A agenda dele era completa. Nós vamos, inclusive, mostrar pra vocês verem. Nós conseguimos um documento que o próprio da Leste deixou ainda em vida mostrando a agenda que ele fazia. Ele próprio tinha a agenda dele e nós tivemos acesso exclusivo à agenda do da Leste. e vocês vão ver a marcação que ele mesmo fez. Quantos shows, o valor, o garoto de apenas 20 anos de idade chegava a ganhar milhares de reais por mês. Milhares de reais. Só que agora, mais do que a justiça, do caso, a família quer saber. da Leste sabia que ia morrer. Até hoje, o caso não teve respostas da polícia. Foi feita a reconstruição do crime. Veja, você vê o trabalho dos peritos da cidade de Campinas e o delegado também aí acompanhando. Esse barbante faz exatamente o trajeto que abala do projeto que matou da Leste. E nós podemos afirmar o seguinte, diante dos passos da polícia civil, diante da investigação, diante até do teste de balística e tudo mais, está vendo esse barbante? Esse barbante reflete e mostra o trajeto da bala. Para dar um tiro a 30 metros, o cara tem que ser para lá de bom. A polícia não tem o que nós temos e vamos mostrar. Preparem-se, porque o que vocês vão ouvir agora mais do que surpreendente é de arrepiar, é surreal, parece mentira. Mas está aqui. vocês vão ver, ele deixou aqui. E o que tem aqui no tablet do MC pode mudar o rumo das investigações da morte desse garoto da periferia. antes de morrer ou depois? Geraldo Luiz, eu não estou entendendo. Simples. antes de morrer? Uma mensagem? Ou depois da morte? Geraldo, como assim? Eu não estou entendendo se você está falando do tablet antes de morrer, depois da morte. O que aconteceu? O telefone toca para a família de MC da Leste depois da morte dele. ligaram para a Erika. A tia ligou para a esposa. Para a Erika. Falei, por favor, a Erika, preciso falar com ela rápido. Mas a Erika, oi, pois não? Olha, você lembra aquele tablet que o Daniel deixou? Lembra aquele tablet que ele deu aqui para os meninos, para as meninas brincarem? A Erika tinha acabado de perder o marido. Ela não perdeu o MC da Leste, ela perdeu o Daniel, que ela tanto amou. Você está lembrada daquele tablet que ele deu para os meninos, os meninos ficaram fora, nossa, ganhando o computador. Molecada, né? Ganhamos o computador, nossa. Aqui é que está gravando o tio, não é nem primo, o tio do computador. Lembra do tablet? Lembro. Eu lembro. Érika, quando nós fomos ligar agora o tablet do da Leste, este daqui, é exatamente esse. Os meninos brincaram, mas a gente não viu. porque, imagina, criança ganhando tablet e vai brincar com o quê? Né? Joguinhos, aquela coisa toda. A gente não... A gente não olhou. Érika, sabe o que que... Sabe o que que tem aqui no computador? Você sabe o que tem aqui no computador? As crianças mexendo começaram... É o Daniel. É o... É o Daniel. É o da Leste. Espera um pouquinho. Ouve. E eles ouviram. Eu não consigo imaginar, Érika, que daqui a pouco eu vou conversar com você. O que você sentiu quando você pegou de volta o computador do teu marido e ouviu o que daqui a pouco o Brasil, aqui com o Geraldo, vai ouvir. Aliás, eu estive em Campinas antes de revelar. Eu estive em Campinas, no local do crime. Eu, o perito Molina e também o doutor Jorge Lordello, especialista em segurança, para relembrar os principais pontos obscuros de uma morte que agora pode estar prestes a ser revelada. Balança. Estamos aqui em Campinas, no Jardim São Marcos, aonde ainda prevalece a lei do silêncio. Foi aqui exatamente nesse posicionamento do caminhão que ele foi morto às 10 horas e 40 minutos. O que mais tomou o enquadro, tá ligado? Seuleque, mal tabela, mal função. O experiente Jorge Lordello, doutor segurança. Nós observamos que essa construção, ela possui buracos, alguns deles foram tampados, mas ela possui buracos, aonde também ocorreu uma hipótese da pessoa apontar esse cano e eventualmente não ser visto. Mas... Mas isso é muito cinematográfico? Pode ser, porque o crime é cinematográfico, Geraldo. Olha, mas o que o Jorge Lordello falou, vem cá. Chico, você fica nesse buraco para mim, veja só. Veja só. Ele falou uma coisa que a polícia não apontou, mas veja, é muito difícil, mas não é descartável. Estão vendo? E daqui, Francisco Paz, por favor, venha até aqui, gira para mim aqui, gira aqui, dá uma olhada lá, busca o palco para mim. deste jeito, você consegue visualizar teria sido esse o ângulo do assassino? A polícia civil não descobriu. Deveria ter feito isso que nós fizemos no dia seguinte. O local foi completamente revestido, mudado, não foi preservado o local do crime. Mas veja que daí, quem que viria o assassino? Pode ser cinematográfico o que nós estamos pensando, mas para um crime que até hoje não teve solução? Vejam que o ângulo dá perfeitamente. A lei na periferia não é a mesma lei da justiça. Teria ele mexido com a pessoa errada? A probabilidade que ele tinha de não acertar era muito grande. Mesmo sendo um atirador, um profissional. Se ele fosse um profissional, ele não mataria alguém em cima do palco. Ele mataria fora do palco. Não duvido que tivesse duas pessoas ali, uma saiu correndo com a arma e o outro pode ter até voltado aqui para dentro do próprio show. Um dia nós saberemos quem matou. O jovem da periferia e de tanto sucesso. Foi morto de uma forma povarde e brutal em cima do local que ele mais gostava. os paus. Crime passional, ciúme, inveja, alguém que estava de olho no dinheiro desse jovem que começou a sonhar aqui. MC da Leste. Sabia que iria morrer? 11 horas. 11h18, Brasil. O que a família encontrou dentro deste tablet? Este tablet pertencia ao MC. Um garoto de uma família humilde, uma família maravilhosa. fazia aquele chamado no início funk, ostentação. Era sucesso. O Brasil amava da Leste. São Paulo aqui, então as meninas eram reis. Você só via a primeira parte da reportagem. Eu vou até a família, a Erika vai falar comigo. Pela primeira vez, ela quebrou esse silêncio. Eu fui na residência onde tudo começou, subi na laje onde ele conclui as músicas. Só que hoje, mais do que essa reportagem, e vocês vão ouvir o que o da Leste deixou neste tablet. Ele gravou. E o que tem, o áudio, a forma com que ele fala, tudo indica que ele sabia. Ele sabia que ia morrer. Luz pra mim, por favor. Mas acima de tudo, 11h19 é uma homenagem que nós queremos prestar aqui ao da Leste. Por favor, do palco aqui, a família, Erika, a esposa do da Leste, por favor, Erika Franco, o senhor Rolando, o pai, a Carolina, Pelegrini, a irmã, o Rodrigo, o Pelegrini, irmão, e a dona Martinha, a avó. Toda a família aqui, por favor. A irmã, a avó. E aqui os MCs, por favor, o MC Pet da Leste, MC Beck D, MC Bill G3, MC Léo da Baixada, MC Nego Blue, e o DJ Itã e DJ Digão. Qual a gravação surpreendente, me dá aqui, me dá o retorno meu, por favor, aqui no teatro, por favor. Agora sim, melhorou. Este tablet aqui, meu câmera, quatro, este é o tablet que pertencia ao da Leste. E ele foi encontrado, meses depois da morte do MC lá em Campinas. rebirando lá os armários, ele tinha dado de presente isso aqui aos primos, e aí começaram a mexer no tablet, encontraram uma mensagem do da Leste, ele, o da Leste gravou. O que está gravado vai surpreender e emocionar todos aqui no palco e você em casa. E a pergunta, ele sabia que ia morrer? é a reportagem especial do Domingo Show, o tablet do MC e o que foi encontrado que vocês vão ouvir a partir de agora, 1h56, daqui a pouco a família comigo ao vivo no palco. Rodô. Nessa rua, Daniel cresceu. Foi aqui o garoto que brincava nas ruas, mas que desde pequeno já cantava. Com oito, nove anos de idade, com oito, nove anos de idade. Veja agora as fotos exclusivas pela primeira vez. O álbum de criança de MC da Leste. Eu tenho absoluta certeza que para a polícia, o que tem aqui pode ser a grande reviravolta do caso. Mas a pergunta que vai chocar a todos é... da Leste deixou o que tem aqui no tablet. Ainda vivo? Ou o que tem neste tablet? Apareceu depois da sua morte. Não foi só ele que tomou o tiro. Todos nós tomamos, todo mundo aqui está baleado, todo mundo está magoado, eu estou péssima. não quero provar nada, mas o que tem aqui vai chocar e impressionar tanto vocês, que até você que não acredita, vai passar a acreditar. essa... Olá, Carol. Tudo bem, Carol? Estamos indo, né, Geraldo? Do jeito que dá. Como vai? Érica, a esposa do Daniel. A família que pela primeira vez, depois da tragédia, depois da dor, resolvem quebrar o silêncio, não somente pela justiça que tem que ser feita, mas também para a homenagem Érica. Eu não revelei ainda você, porque eu não poderia eu, eu não poderia eu contar. Porque eu tenho que agradecer a Érica, a Carol, a família como um todo, por ter acreditado no Geraldo e ter me entregue isso. Alguns podem falar que você, que você é uma louca. É verdade. A gente já está ciente disso. É isso que eu ia te perguntar, Carol. Mais uma vez, eu não quero provar absolutamente nada. É uma matéria jornalística, de homenagem, ao mesmo tempo de cobrança, porque eu falei que nós vamos cobrar até o final, que esse caso seja devidamente esclarecido, que a polícia trabalhe nesse caso e que esse caso não morra. Porque nesse país, quando se para de cobrar, todo mundo esquece. Daqui a um ano, ninguém vai mais lembrar. Ninguém vai mais. Vai chegar um dia que esse país não vai precisar nem de repórteres e nem de imprensa para cobrar. Mas enquanto a gente vive nessa calamidade, né, de uma insegurança, de mortos que, de mortes que não foram esclarecidas, sem dizer o que é ainda, porque não sou eu, é elas que vão dizer, você acredita no que está aqui? Sim, com certeza. Carol, você acredita no que está aqui? Totalmente. Totalmente. Senão, eu não tinha te mandado, geral, né? Mas você concorda que é muito forte isso? Quer dizer, não dá para acreditar. É tão forte, eu queria tornar público, porque uma das coisas que ele fala, ele fala dos fãs, né? Então, eu queria tornar isso público, mas por causa disso. Que é uma mensagem muito forte. De quem era esse tablet? Dele. Conta para mim, pega o tablet. Você consegue lembrar quando ele comprou, como que foi a compra desse tablet? Eu que dei para ele no dia do aniversário dele. Olha só. Isso faz uns dois anos. É, eu dei de aniversário para ele. Aí o que aconteceu? Ele não usava mais, né? Comprou um melhor, maior. Estava nas condições, comprou um melhor. E aí ele falou assim para mim que eu podia dar o tablet. Aí eu falei assim, tá bom, vou dar para os meus primos que não tem computador, essas coisas assim em casa, dei o tablet para a minha tia. Aí tá. Aí aconteceu todas essas coisas. Calma aí, que vocês já vão entender já. Então, só para a questão de veracidade da notícia verdadeira, esse tablet foi você que comprou, era do Daniel. Isso, eu comprei para ele e dei de aniversário para ele. Ele gostou na época? Muito, muito, usava muito esse tablet. De crianças. Vamos entrar? Vamos. Vamos lá entrar. Entrando aqui. Geraldo, o que tem dentro desse tablet? Calma aqui, que a Erika e também elas vão falar. Daniel, assim, eu digo que eu queria ele porque minha mãe ficou doente, ele era muito novinho, usava fralda. Isso, usava fralda praticamente. Então, assim, a gente teve que se virar mesmo. Eu cuidei de dois bebês porque minha mãe também usava fralda geriátrica, ainda teve um AVC, voltou com uma fralda geriátrica, então eu cuidava deles, o Rodrigo me ajudava também e o Daniel nessa idade já ajudava para você ter uma noção do que que era. É verdade que ele usava o quarto dele aqui para compor? Tinha um lugar aqui que ele usava para fazer as músicas? Que local é esse? Ah, ele usava... Onde surgia a inspiração, ele fazia. Se viesse a coisa aqui, ele andava com o telefone dele, ele tinha uma ideia, na hora ele filmava, aliás, na hora ele gravava para não esquecer. É aqui, ó. Sentava aqui nesse cantinho. Senta aí onde ele ia. Aqui ele ficava sentadinho, escrevendo as letrinhas dele, e quando não era aqui, era ali, quando não era ali, era quebrando as telhas da minha avó, lá em cima. Ele e o Chaveirinho já fizeram músicas ali, músicas e músicas ali. Foi aqui que tudo começou. A brincadeira, né? Que, na verdade, eu dava credibilidade, mas nem todo mundo olhava. Eu enxergava talento, meu irmão enxergava talento nele. É, é o seguinte. Érica, por favor, aqui. Senta aqui. Que nós vamos revelar agora para vocês. Segurando para mim, por favor, Érica. Este tablet, ele pode guardar um segredo. Um segredo ou um mistério paranormal. O tablet que ele usou durante quanto tempo? Ah, durante um ano. Um ano. Direto? Direto. Escreveu músicas, escreveu um monte de coisa. Isso, ele gravava, tipo assim. Vinha a ideia na cabeça dele, aí ele pegava, usava o gravador de voz para não esquecer. Porque não dá tempo, né? Às vezes, está num lugar, tipo, está no shopping, não dá para você escrever a música. O que tem dentro desse tablet que o Dalestre deixou? Pode guardar um grande mistério e uma grande resposta. O mistério de que ele poderia estar pressentindo alguma coisa, imaginando que poderia acontecer alguma coisa com ele, ou depois de morto. Exatamente isso. Você acabou de ouvir. Depois de morto. Érica, me conte. O tablet foi nas mãos dos primos, é isso das crianças? Meus primos. Isso em que mês, você lembra? Não usava mais. Mais ou menos. Isso mesmo. Eu acho que foi logo no comecinho de janeiro. De? Do ano passado. De 2013. E a criançada ficou contente, plano aberto para mim. E a criançada ficou contente? Muito, muito feliz. Eles não tinham computador, celular, nada disso. Imagina, ele ganha. Então, um tablet, né? Então... Tem que usar a internet, essas coisas. E aí foi isso. E aí ficou? Ficou, ficou. Presta atenção. Onde nós vamos chegar? Ficou de novo. Ficou lá, eu dei. Não, não. O tablet não voltou? Não, não voltou. Ficou com eles. Ficou com ele. Chegamos ao dia que eu sei que você não gosta que fale, ao Júlio e a morte do teu marido. Na morte do MC da Leste, o tablet estava com as crianças. Estava com as crianças. Vocês vão ficar impressionados. Quanto tempo depois da morte do da Leste, ligaram para você de lá, correndo, quando viram o que tinha aqui dentro? Minha tia me ligou, acho que depois de uma semana. Espantada? Sim, ela falou assim para mim, Érica, eu achei... É, só um minuto. Foi ela que ligou e falou, tem esse material aqui. Foi, foi ela. Ela ouviu ou as crianças ouviram? Ela que ouviu. Ela estava mexendo no tablet. Assim, por ele... Pelo que aconteceu, né? E como tinha muitas gravações dele lá, aí acho que ela começou, né? Vou ouvir tudo, ouvir as letrinhas dele, essas coisas assim, saudade mesmo, entendeu? Porque ela gostava muito dele. Em relação a isso, ela foi olhar as coisas. Quando ela te falou, você acreditou no que tinha dentro? Não. Então, ela me ligou e falou assim, Érica... Só não fala o que é, por favor. Tem um material aqui. Tá, ela me ligou e falou, Érica, eu achei uma coisa aqui do Daniel, tal. Não falou as coisas, eu falei assim, não tenho certeza, acho que não. Acho que ele fez isso para algum... Para outro MC, para um outro acontecimento. Ela, não, Érica, é sobre vocês. Ele fala de vocês, tudo tal. Aí eu falei assim, tá bom então. Aí ela falou, vem aqui. Aí minha mãe me ligou e falou, vai lá ver. Vai porque eu chorei, eu não aguentei quando eu ouvi. Aí a gente foi buscar o tablet. E quando você ouviu, o que você sentiu, Érica? Ai, a gente chorou muito. Ao mesmo tempo, assim, confortou um pouco. É porque não pode falar, né? Ainda não. O que tem, mas assim, confortou um pouco a gente. Para você, o que tem aqui é o quê? O que você... O que você encontrou aqui, para você, é o quê? Então, assim, parece que foi depois da morte. Chegou a hora. Érica, revela agora para o Brasil... O que foi encontrado depois da morte dentro do tablet do Daleste. Então, é uma mensagem. Ele falando dos familiares, dos fãs. Falando para a gente que a gente no momento ia estar com saudade. Mas era para a gente entender que um dia ia acontecer. Que a morte chegaria. Agradecer aos fãs. É isso. É que tem muita coisa, entendeu? Ele fala de todos nós da família. Fala o nome de todos. Fala um pouquinho de cada um. Para a gente seguir em frente, ficar calmo. Essas coisas assim. Mas é muito bonito o que tem aqui. O tablet dele foi encontrado, Brasil. Simplesmente uma canção. Uma poesia em forma de canção. Onde ele se despede. O nome é despedida, Daniel. Está nomeado assim o arquivo. Ele se despede. Da família. Dos amigos. Dos fãs. Só que agora vem a questão. Mais importante. A voz que está aqui. E que a família acredita. Não sou eu. Que a família acredita. A mensagem encontrada depois da morte. De Emicida Leste. Do tablet. Que ele tinha dado aos primos. Para elas. E para outros membros da família. Essa mensagem pode ter sido gravada. Para mim. Foi depois. Pelo que ele fala aí. Está falando da morte. Depois da morte. É. Como que uma pessoa morta. Vem e deixa um verso. Deixa dizendo que ia morrer. Não sei explicar. Não tem explicação. Mas é o que parece. Você fala isso pela emoção. Você fala isso pelo amor. Você fala isso pela dor. Ou porque você. Eu acho assim. Pela emoção de ter ouvido. Tudo que ele falou. É que nem eu falei. Assim. Parece que ele pressentia. Mas ao mesmo tempo. Parece que foi depois. É uma loucura. Assim. Não dá para explicar direito. O barulho que se ouve. Ao fundo. Que vocês mandaram. Ao fundo. Enquanto o Da Leste fala. Nós vamos mostrar daqui a pouco. Para vocês. O áudio. Que o Da Leste deixou. Aonde ele se despede. E tudo indica. Que esse áudio. Gravado antes. Teria sido gravado. Bem. Como as crianças receberam isso aqui em janeiro. Ele teria gravado isso. Antes de janeiro. Quer dizer. Teria gravado isso em 2012. Se for pela razão. Se for pela razão. Ele teria. Ele teria gravado. Não é? É. Em 2012. Ele teria gravado. Em 2012. Só que o que ele fala aqui. Simplesmente. É da morte dele. Ele fala assim. Que hoje a gente está aqui. Sentindo saudade dele. E que ele está lá olhando pela gente. Que ele vai se encontrar com a mãe. Isso. Ele fala isso. Vocês acreditam no que? Então. O curioso é esse. É que assim. Ele não se despede. Ele só. Ele. Ele. nos conforta. Mas parece que ele já sabia de alguma coisa. Então. Geraldo. O que eu entendi desse áudio todo. É que ele está confortando a gente. Exato. Falando para a gente. Mas que alguma coisa iria acontecer com ele. E confortando vocês. Aonde ele já estava. Ele fala nitidamente onde ele já está. Então você quer me dizer o que? Que esse áudio foi gravado. Que o da Leste. Bom. Eu não sou ninguém. Para afirmar isso. Mas. É o que dá a entender. Pelo menos. É que ele. 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 Ele afirma onde ele está. Essa mensagem. A sua opinião. Seria depois dele morto. Na minha opinião. Sim. Geraldo. É muito forte isso. Você acredita nessa possibilidade? Eu acredito. Pelo que eu ouvi. Eu nunca tinha ouvido desse jeito. Nunca ouvi falar nada desse jeito. A pergunta. Mas ele pode ter gravado isso antes. Ele sabia que estava acontecendo alguma coisa. E já deixou essa mensagem antes. Ainda vivo deixou a mensagem. Não. Não. Por que não? Porque a gente sempre foi muito franco um com o outro. Tudo que acontecia de ruim. De bom. A gente se abria. A gente sempre foi muito. Muito unido. Qualquer coisa que tivesse acontecido com ele. Acontecendo com ele. Com certeza eu e meu outro irmão. Ia saber. Meu irmão ia já para a proteção dele. Em todos os shows ia para a proteção. Ele ficava 24 horas olhando ao redor de tudo. Não. Eu não. Eu descarto essa possibilidade de ele ter sido ameaçado. Esse show, Geraldo, para mim foi o show da morte. O que vocês vão ouvir daqui a pouco? O tablet de MC Daleste. A mensagem em voz que o Daleste deixou. A mensagem cantada que ele deixou. Para mim, como jornalista, dentro da razão, existem duas situações. O Daleste sabia que ia morrer e estava sendo ameaçado. Porque o que vocês vão ouvir aqui é uma despedida. Não há... Ele conforta as pessoas e fala. Ele fala da morte. Ele fala em morte. Da morte dele. Da morte dele. Fala da morte dele. Do lugar que ele... É. Após a morte. Fala o lugar que ele está já. Ele fala assim que está num lugar escuro. Mas vai encontrar a luz. Fala de Jesus. Fala essas coisas. Ele não pode ter... Deixa a emoção de lado, Érica. Porque eu sei que você não amou o Daniel. Você ama. Amo. Demais. Demais, demais. Eu sei isso. Érica, Érica, eu amo você. Nada não é tão boa como eu queria. Sem você pra me abraçar em uma noite fria. Você quer que eu deixe a emoção de lado e fale com a razão? Sim, totalmente. Ele não pode ter gravado isso antes? Então. É que nem a Carol falou. Se gravou antes, a gente não... Ele contaria se estivesse sendo ameaçado, entendeu? É por isso que eu não acredito que tenha sido antes. Ele contaria. Ele era muito assim, muito aberto com a gente, entendeu? Com a família. O que acontecia, ele chegava e falava, comunicava. Era assim. Por isso que eu acho que não. Não tem que antes. Mostra pra mim onde ele compunha o quarto dele, onde ele dormia, tudo. Aqui em cima. Vamos lá. É humilde, mas é assim que tem que ser. Dá uma olhada onde aqui... Onde aqui nasceu e viveu o garoto que conquistou o Brasil todo. São matérias e reportagens como essa que você sempre pode esperar no Geraldo. Mas que... Mas que dá uma emoção grande. Geraldo. Daqui a pouco. O áudio. Você vai ouvir o Daleste. Vocês vão entrar na casa que o Daleste viveu. É realmente muito pequeno, pela primeira vez na televisão, que vocês estão vendo a realidade de um ídolo que começou, que morou aqui. Quando comecei, passava a maior dificuldade. E lá em casa, era fora de realidade. Lembro como fosse agora, quando abri a geladeira. Não tinha nada pra comer e a barriga vazia. Mas amanhã eu vou pra escola, como na merenda. Sábado e domingo é difícil, mas a gente aguenta. Mas a fome não é nada, em relação ao principal. Nunca entendi por que nunca tive a família normal. E agora, onde nós vamos entrar, agora aqui. Aqui era o quarto-sala, né, Carol? Aqui era o quarto-sala, né? Aqui era a nossa casa. O que você tá vendo aqui, a gente tá no luxo agora. A gente viveu nesse quartinho aqui. Não tinha dinheiro, não tínhamos nem banheiro. A gente tomava banho na casa da minha avó, lá embaixo. Aquela foto foi tirada aonde, você sabe? Você lembra lá? Foi no momento do tiro. Eu falei pro meu pai até tirar isso daí, porque... Essa foto? Foi o momento do tiro. O que é o mais impressionante? Que numa conversa, muitos anos atrás, ele me falava que... Carol, eu sei que um dia eu vou morrer tomando um tiro em cima do pau. Eu me ver... Ele falou isso? É, pra mim. A gente conversava muito, horrores, horrores. Durante três meses ele passou indo, não é, Erica? Da sua casa pra minha, quando minha mãe faleceu. Porque eu entrei numa depressão assim, horrível. O primeiro tiro foi nesse momento. Eu vou dar as mãos pro alto. Só quem é vilão de Campinas. Raia, atiração, Lacoche. Raia, atiração, Lacoche. Raia, atiração, Lacoche. Raia, atiração, Lacoche. Quem tirou essa foto? Eu não sei. Eu tô aqui pra cobrar justiça. Independente do que tá no tablet, que é muito bonito, eu quero deixar essa mensagem pros fãs. Eu quero que, assim, que o povo veja o quanto ele realmente, de coração, ele amava. Tanto que ele tinha um áudio autêntico aqui no dedinho dele. Ele homenageava muito, que ele sabia que tudo que ele tinha, ele agradecia aos fãs. Ele era muito grato à vida dele. Muito, muito grato. E, assim, isso que eu queria entender, como um crime que foi tão fotografado, filmado, tantas pessoas, ninguém viu nada, ninguém descobre nada. Ficou com essa história de crime passional. Todo mundo sabe, até eu que sou leiga, ela que é leiga, meu pai, sabe que um crime passional é cheio de emoção, Geraldo. É cheio de emoção, o cara não pensa, vai lá e pá, 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 pá. Isso foi um crime premeditado, foi um crime que foi comprado, um crime com atirador de elite, que o próprio delegado me afirmou isso, entendeu? Foi um crime caro, a pessoa que fez isso com certeza tinha muito dinheiro. E quem atirou, sabia atirar. Quem atirou, sabia atirar e atirou para matar. Se eu levasse essa gravação a um perito de voz lá em Campinas, vocês me autorizam? Autorizamos? Total, totalmente. Porque será que, para a gente ter um documento legal para falar, é a voz ou da Leste? Totalmente autorizado. E quem matou o seu irmão conhecia ele? Eu não tenho dúvidas disso, eu posso nem estar viva aqui amanhã para te contar. Para te, para te, eu não tenho dúvidas que quem conheceu o meu irmão, ou aliás, que quem matou o meu irmão conhecia ele e não só conhecia ele, como conhecia os passos dele. Eu tenho, você sabe que eu estou no caso do teu irmão há muito tempo. Sim, sei, e por isso que eu abri para você isso, entendeu? Porque a gente, como eu te falei, a gente é uma família muito unida, tudo o que a gente faz é em consenso. A gente senta, conversa, entra numa decisão, pronto. E decidimos e vamos, vamos nessa. Com a cara e a coragem, porque eu sei que eu posso ser o próximo alvo, porque eu vou até o fim, mas eu quero achar o assassino do meu irmão. Até os 16 anos ele ficou aqui. Isso, aí com 16, ele foi morar junto comigo. 16 anos, quer dizer, aqui o espaço, vai lá, Chico, aonde o Daniel viveu. Daqui a pouco o áudio, que você que está com o Geraldo, no domingo, nesse domingo, vocês vão ver. Se impressionar. Laje total, meu irmão. Laje total. Onde que ele ficava aqui? Aqui, ó, sentadinho. Ficava aqui? No telhado aqui? Ficava no telhado mesmo? No telhado, sentado aqui, ó. Começo, fiz aqui. Laje total. Tá ligado, não papo, moleque? Eu falo só a verdade. Pra todos irmão, tanca fiado, eu peço a liberdade. Muito bem, aqui ó, já tem algumas fotos também exclusivas, que vocês estão vendo aí do, né, do Daniel. Me fala aqui, por favor, Erika, lembra onde foi essa foto? Essa a gente tinha chegado, chega em casa, tava brincando com a minha cachorrinha, aí a gente lá, vamos tirar uma foto, aí a gente tirou. Essa de baixo? Essa eu acho que foi num show, com a Marcinha, deve ter sido num camarim, essa foto aí. Aqui ele. Essa daí, você lembra que ela foi no Funk TV? Foi no dia do Funk TV. Foi no dia do Funk TV. É, Funk TV Visita. Aqui? Essa daqui. Essa eu acho que é em casa. Essa aí. Eu acho que é em casa. Embaixo? Funk TV Visita. Vocês se conheceram como, hein? Na escola. É. É, eu tava na oitava série, ele também, porque ele tinha repetido, porque ele era mais velho que eu. Aí a gente se conheceu na escola mesmo, a sala dele era do lado, aí se conhecemos, aí ficamos, aí passou um tempo, minha mãe ia me buscar na escola, ele pediu pra minha mãe se podia namorar comigo. Aí minha mãe falou que ia pensar, passou um tempo, aí minha mãe conversamos, aí ela deixou, e aí foi, ficamos até quando Deus quis. Por que que você nunca falou com a imprensa? Por que que você se silenciou depois da morte? Ah, por conta de muitos, muitos boatos, assim, as pessoas gostam de ofender muito, entendeu? É, pessoas maldosas. No dia da morte dele, onde você estava? Eu tava em casa, no dia da morte. Quando ele saiu, ele tava bem, comentou alguma coisa? Então, é, nesse dia ele falou que ia cortar o cabelo. Aí eu peguei e falei assim pra ele, então vai logo, que era matizinho. Tintinê, né, esse show, no domingo de tarde. Falei assim, então você vai logo, porque vai ter show. Aí ele falou assim, tá bom, tô indo. Se trocou, desceu lá embaixo, foi lá nos fundos, onde tem meus cachorros, brincou com os meus cachorros um pouquinho, saiu. E eu lembro que ele fez assim, foi passando a mão em todos os carros que estavam na garagem. Tava o meu carro, dois carros dele, o carro do DJ dele, e acho que tava o carro de mais alguém lá em casa, porque cabe bastante carro. Aí ele passou os dedos nos carros e falou assim, caramba, olha quanta coisa que eu conquistei e que veio de mim. Porque o carro do DJ, assim, trabalhando com ele, foi por isso que ele conseguiu o carro, o DJ dele. Aí tá, entrou pra cortar o cabelo. Aí do nada ele falou assim, não vou mais. Aí eu peguei e falei assim, por quê? Não, não vou mais não. Aí voltou lá pra cima, continuou mexendo no computador. Chegou uns meninos lá em casa. Algum MC, é que eu não lembro o nome. E ficou lá com ele. Aí ficaram cantando no estúdio e ele desistiu de cortar o cabelo, não foi mais. Foi isso que ele fez. Aí na hora de ir embora eu tava lá embaixo, na hora que ele foi pro show, eu tava subindo pra ir lá pra cima, encontrei ele no meio da escada, me deu tchau, pronto. Pra mim, ele tava me dando tchau e no outro dia de manhã ele ia estar em casa, como todo final de semana. Como que a notícia chegou? Então, quem me falou, na verdade, foi minha outra cunhada. A mulher do Rodrigo, irmão da Carol. Ela me ligou e falou assim, Érica, vai lá embaixo, fica perto da sua mãe, que eu preciso te falar uma coisa. Aí eu desci, aí ela me falou, Daniel, tomou um tiro. Aí aquele já foi o pior momento pra mim, já acabou comigo. Aí eu deixei o celular cair no chão, não consegui continuar, tal. Comecei a ficar muito desesperada, minha mãe pegou o celular, ligamos pra ela de novo. Aí ela falou, ele tomou um tiro, mas ele tá bem. Foi o que foi passado pra mim. Tomou um tiro, mas tá tudo bem, já tá no hospital, foi só de raspão. Aí depois a notícia chegou até a Carol. Logo depois. Aí a Carol foi pra minha casa. E a gente, então, foi pra Campinas, pra ir ver ele. A gente achava que ele tava bem, né, Carol? Que ele tava no hospital, já sendo medicado. Se fosse pra fazer cirurgia, tá fazendo cirurgia. Essas coisas. Tá bom, aí fomos. No caminho me ligaram de novo no carro, falaram assim pra mim, pra mim ficar sossegada. Que tinha sido só de raspão mesmo. Que estava tudo bem, que ele já tava bem. Só que aí, quando a gente chegou lá, não era essa a verdade. Quando a gente chegou lá, um produtor dele, até o Anderson, olhou pra mim, pra Carol, a gente olhou pra roupa do Anderson. Tava muito ensanguentada. Tinha muito, 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 muito sangue mesmo. Você só via sangue na roupa. E aí ele falou pra gente sentar, ficar calmo. E a gente já sabia, né? Não precisava nem falar mais nada. E aí começou o nosso desespero lá na porta daquele hospital. E foi horrível. E a gente não conseguia acreditar, como até hoje. A ficha não caiu ainda. Parece que o Daniel tá viajando. E logo ele vai chegar. É o que parece. O que tem nesse computador dele, que eu vou mostrar daqui a pouco no Brasil. Você não tem dúvida, é ele? É ele, tenho certeza. Vivo, depois de morto? Como eu falei, né? Pela razão, antes. Pela emoção, depois. E eu tenho certeza que é ele. Cinco anos junto. Não tem como confundir a voz. Se foi pela razão, antes. Por que ele deixa uma mensagem falando da morte dele? Então. Eu não sei explicar, gente. Isso daí é uma coisa muito de cada um, muito particular. Cada um tem suas crenças, entendeu? É como eu falei, assim. Se for só pela razão, vai ter sido antes. Mas eu não acredito muito que foi antes por conta disso. Porque pra mim ele não sofreu nenhuma ameaça. Até então que ele não tá falando nada disso, de ameaça. O que ele tá falando é o seguinte. Aonde ele tá? Ele já morto. Ele já morto. Que ele tá na escuridão, mas ele está indo ao caminho da luz. Pra encontrar Jesus. Confortando a gente. Falando assim, que sabe que a gente tá sentindo muita saudade, né? É isso. Por isso que pra mim é depois. No momento que ele está lá, entendeu? Da morte. E esse áudio... Geraldo, em que momento que você vai? Fica aqui no domingo comigo, que daqui a pouco eu vou te dar a mostrar. Agora uma coisa. Ele tava ganhando. Quando eu falo muito dinheiro, Érica. Pra um rapaz que chegou a passar fome. Que morava aqui, vocês tão vendo a realidade. Pra ganhar o que ele tava ganhando. Porque ele comprou. Ele comprou um carro de luxo. Ele tava vivendo dias de glória de tudo aquilo que ele sonhou. Sim, com certeza. É inegável. Falar que ele não tava ganhando dinheiro. Seria uma hipocrisia. Ai, não. Mas não. Ele estava ganhando dinheiro, sim. Sim, é porque passou na televisão 800 mil. Um milhão. Isso é mentira, entendeu? Olha, eu já falei que eu tô na sua frente. Eu não preciso aqui mentir. Quando a gente vai pesquisar. Mas que tinha mês que ele tirava mais de 100 mil. Mais de 100 mil. Isso sim. E ele tinha cabeça pra isso? Não, não. Como assim? Pra administrar? Ele tinha cabeça pra isso? Imagina um garoto pobre, da periferia, de repente, tanto dinheiro. Totalmente humilde. Nunca tirou os pés do chão. Pelo contrário. Sempre me ajudou. Ajudou meu irmão. Ajudava todo mundo. Pra você ter uma noção. Depois dele morto, eu fui retirar um carro que ele deu pra uma pessoa que produzia, o DJ Wilton, que produzia as músicas dele. Então ele sempre foi muito caridoso, sempre me ajudou nas ações sociais. A gente sempre fez muita coisa pela população aqui. É verdade que uma vez ele deu 10 mil pra você comprar ovo de Páscoa? Foi. Foi a última Páscoa. Ele me deu 10 mil reais pra mim, pra gente comprar ovo de Páscoa. A gente fez quatro comunidades. Isso que fazia a gente feliz, porque é o que a gente nunca tinha. Nunca teve, Geraldo. A gente queria, pelo menos um pouquinho, dar pra, sabe, pras crianças que tinham mais necessidade, pra um idoso, uma cadeira de rodas pra quem precisava. Ele pensava muito no próximo, muito mesmo. A minha primeira geladeira que me deu foi ele. Pra você ter noção. Tudo que eu tenho, se eu tenho uma geladeira, se eu tenho uma televisão nova, eu agradeço tudo a ele. Ele empregou a família inteira, meu marido trabalhava com ele. Então, assim, ele sempre pagou salário altíssimo pra todo mundo. A produção era muito bem paga. Sempre foi uma pessoa muito caridosa. Não é porque é meu irmão. Se você perguntar pra qualquer um da produção, vai falar a mesma coisa pra você. Era um menino que era totalmente coração. Totalmente coração, Geraldo. Ele não merecia o que aconteceu. Mas talvez esse mundo não merecia ele. Ele foi pra um lugar melhor. Porque Deus foi tão duro comigo. Eu não tenho abrigo. Queria tanto um ar. Carol, o que tem aqui? Seu irmão não gravou antes sabendo que... Uma ameaça que tava sofrendo e... Então, como eu vou te afirmar isso, Geraldo? Eu posso te falar o que o meu coração sente. É o que o meu coração de irmã, como ele me chamava de irmãe, meu coração de irmãe diz. Entendeu? É isso que eu posso te afirmar. O meu coração de irmã diz que... Que foi após a morte. Quando você colocar pra todo mundo ouvir, vamos ver o que a população vai entender de tudo isso. Ele é tão impressionante, mas tão, assim, emocionante, que ele está ofegante, ele tá como se fosse cansado. E você vê que parece que ele tá fazendo força, força pra cantar. Isso. E aí ele começa a deixar a mensagem pra todo mundo. Olha, fique bem fulana, cuide fulana de tal pessoa. Isso, ele lembrou. Quando começou a morrer os MCs, eu implorei, o ajoelhei, literalmente, nos pés dele. A Erika tá aqui, não me deixa mentir. Eu implorei, eu falei, Daniel, para, chega, tá bom. Você já atingiu o que você queria. Chega, Dani, para. A irmã não vive sem você. Eu falei pra ele, eu não consigo viver sem você. Se você acabar com a sua vida, a minha também vai. Vou dar uma olhada na minha vida aqui. Ah, tá, foi lá na fila, aí sim. Tanto, Gerardo, como eu sei, é um milagre eu estar em pé. Eu vou ser sincera com você. É um milagre, mas é a força que eu tenho certeza que é ele e Deus em primeiro lugar e ele me passa. Eu sempre fui muito forte, mas não a ponto de encarar a morte do meu irmão, o meu caçula. Mas quem já perdeu um filho ou uma filha, tem sim esperança de um dia voltar a ouvir a sua voz, de saber se ele está bem, se a vida segue. O que tem aqui é um áudio, é diferente, vocês estão entendendo? É a voz dele, nós vamos levar para um perito. Saindo daqui eu vou para Campinas, levar para o perito Molina, um dos mais respeitados peritos. Ele tem um aparelho que coloca lá e compara as vozes, para saber se é a voz dele. Mas vocês vão ver aqui. 2 horas e 31 minutos. Me deem, por favor, o retorno do ao vivo aqui, senão acabam me atrapalhando. Retorno do ao vivo nos plasmas, por favor. Isso, agora sim. A emoção da família, vocês imaginem estar no programa ao vivo, quero agradecer a família, acreditar no jornalismo da Record. Vocês vão ouvir daqui a pouco o áudio que está aqui dentro e realmente é de arrepiado. Não estou querendo, como eu disse na reportagem, a questão não é religiosa aqui, não discuto isso. A minha questão é jornalística de um fato que existe. O tablet, e ele gravou essa mensagem. Só que quando você começa a ouvir, vou colocar o auditório para ouvir aqui, sem vocês de casa ainda. É impressionante. O Ricardo Molina é o perito. Levamos para Campinas para comprovar se é a voz do Daleste ou não. E ele sabia que ia morrer. Vamos continuar agora vendo a reportagem. E a revelação. O áudio. Quem matou o MC Daleste? Domingo Show, VT no ar. E vocês vão ver que ele fala aqui sobre morte e parece que ele já está morto falando. Isso aqui demonstra que ele era... Não fale o que é se não quiser falar, ok? Se não quiser falar, vocês vão ficar à vontade. Mas isso aqui demonstra que ele cuidava muito bem das coisas dele. Era uma empresa totalmente organizada. Ele era organizado. Agenda. Agenda de show dele. É. Uma empresa aberta, onde ele ia colocar plano de saúde para os funcionários. Ele colocava o dia, colocava a hora que tinha que estar, a hora que tinha que... Ele fazia isso junto. A agenda. Eu e ele junto. A gente montava a agenda dele. É a agenda. E vocês fizeram isso? Isso. A gente fazia junto a agenda de show. Me autoriza a mostrar? Pode, né, cara? Pode, pode. Tá aqui, ó. A agenda dele aqui. Vamos olhar. Como que funcionava? Aí vocês mesmos faziam. Isso. O contratante ligava e a gente ia anotando o local, o valor, essas coisas. O dia. Também os produtores vendiam shows. Era assim. Ele cuidava do dinheiro? É. Eu e... É. Só eu e ele, assim. Ele não... Não terceirizava isso para ninguém? Não. Dinheiro. Era eu e ele? É. Agora, ele também... Ele também... Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui. É... É... Ele também... Ele também... Ele também aqui... Ele gastava muito também, né? Demais. Ao mesmo tempo que entrava muito, saía muito. E por que gastava? E por que saía muito? Assim, acho que pelo fato da infância, né? Não ter tido as coisas, assim. E a família dele não ter tido também. Ele queria proporcionar felicidade para todo mundo. Era isso. É verdade que ele distribuía. Chegava num show ou na semana que ganhava dinheiro. Não vou aqui dizer valor, mas chegava. Olha, tá aqui X para tal pessoa. Dá para... É, ele ajudava, assim. Se a pessoa precisasse, chegasse nele, ele dava o dinheiro. E assim, e quando a gente saía, não ia só nós, né, Carol? Quem estivesse junto, quem estivesse ali no local, ele chamava. Se o Daniel estivesse vivo fisicamente, hoje a agenda do show estava muito mais votada. Eu tenho certeza que a agenda dele estaria estourada. Que é justamente que eu tenho certeza que o assassino não queria. Eu acho que eu já falei que é um crime que envolve dinheiro, porque teu marido estava ganhando muito dinheiro. Isso pode ter gerado especulações. Olha, ele está com muito dinheiro, ele está tirando... Não sei, mas eu vejo que tem uma coisa de dinheiro nisso. Com certeza, né? Como diz o ditado, inveja mata. Quem lançou, para você ter uma ideia, quem lançou o clipe dele após a morte dele foi eu e a Érica. Ele não ia fazer nem clipe. Ele falou assim, acho que eu vou ser o único MC que não vou ter clipe. Por quê? Porque ele não queria fazer. Por que, Érica? Assim, ele gravou esse clipe, né, tal. Só que ele falou para a gente, não sei se eu vou soltar... Tem aquele clipe da ostentação? Isso, São Paulo. Aí ele chegou em mim, eu falei, nossa, que demora, né? Esse clipe já está pronto, por que não solta logo esse clipe? Ele falou assim, meu, eu não sei se eu vou soltar. Eu me mantive até hoje, sem fazer um clipe. Minha agenda não para. Não sei se vale a pena soltar. Acho que eu vou continuar do mesmo jeito, né, Carol? Mas aí aconteceu, isso daí a gente quis soltar o clipe. A mulherada cai de cima mesmo. Você tinha ciúmes? Ciúmes todo relacionamento tem, né? Mas a Carol está aqui para provar e falar que eu nunca fui uma neurótica, né, Carol? Ciúmes natural. Nunca falei assim, para de cantar. Nunca, 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 nunca. Para mim, a felicidade... Sabe o que eu estou falando, porque falar tanta besteira é tua. Então agora é a grande e única oportunidade de você falar. Falar de você. Porque ele era, né, mulherada ficava louca. Com certeza, ele era muito lindo. Sem dúvidas nenhuma. Bonito, simpático, carismático. Tudo isso. Com certeza a mulherada cai em cima. Mas para você ter noção, antes dele sair de casa, ele colocava uma roupa. Se eu não gostasse, eu falava assim para ele, tira. Coloca outra aqui, desse jeito não dá. Tá feio. Passava perfume, falava, passa perfume. Vai bem arrumado. Você tem que estar com a presença, né, boa. Chegar e ter presença. Foi o que eu sempre falei. E nunca falei para ele parar de cantar, nunca. A felicidade dele era minha, entendeu? Se eu tivesse a oportunidade de viver com ele, viveria tudo de novo do mesmo jeito. Aliás, por falar em amar, foi nesse canto, gira para mim, Chico, bem devagarinho. Foi em cima daquela telha que ele compôs a música para você. Como é o nome? Verdadeira Namorada. Balança a música. Mar de Rosas, ele compôs aqui também. Aqui nessa laje aqui, né? Aqui nessa laje. Eu sei que a vida não é um mar de rosas para ninguém. E a cobrança de Deus é severa. Todas as quebradas, ouve aí. Iluminada por Deus seja a minha, quebrada a minha voz rola pelo ar. Portanto, a laje, durante muito tempo, foi o escritório dele. Foi. Foi onde tudo começou. Podemos colocar no ar? Podem, autorizado. Posso colocar no ar? Sim. Daqui eu vou para Campinas para levar e eu vou trazer. E eu quero fazer um convite. Primeiro, Eric, eu quero agradecer muito você pela confiança que você tem aqui ao meu jornalismo, ao Record. Para você, em nome da família, pela forma com que vocês sempre me trataram. E eu sei que vai causar um espanto muito grande agora que vocês vão ouvir o que o Daleste gravou neste tablet que era dele, a voz dele e a mensagem. Gravou ainda vivo ou uma mensagem, um fenômeno paranormal de alguém morto. Mas eu tenho certeza que fãs agora vão mais do que chorar, vão se emocionar. Porque o que vocês vão ouvir aqui, realmente, é uma despedida. E eu quero fazer um convite. Eu quero vocês comigo no palco. Com todo prazer, Geraldo. Eric, eu quero muito você comigo lá. Tudo bem, você? Destino Campinas, residência do perito Ricardo Molina, que vai dar a resposta. É ou não é, no tablet, a voz de MC Daleste. A frequência, a tonalidade de voz, dizendo assim, que o perito encontrou no material enviado, que está aqui no tablet do MC. Comparado com o material de entrevista, de áudio, de música do Daleste, a frequência, ela bate com... Sim, a gente diz, converge, né? É, convergente. Esse é um aspecto importante nessa análise. Claro que nós vimos outros aspectos também. Outro importante. Nós tentamos pegar algumas palavras, eu vou dar um exemplo aqui. Essa palavra, por exemplo. Pegamos a palavra Deus, que ele fala nos dois materiais. Tudo isso aqui que nós estamos vendo, pra quem está em casa, esse gráfico é o gráfico da voz. Isso. Esse é um outro tipo de gráfico, diferente daquele que eu mostrei antes. Esse é um gráfico que nós chamamos de gráfico de formante. É termo técnico. Sim. Mas que ele refletiria... Aquele outro gráfico anterior, ele refletiria as características aqui da glote, das cordas vocais. Esse tipo de gráfico reflete as características do trato vocal, da ressonância. Molina, eu estou desde o começo dizendo dessa reportagem que eu não estou aqui pra discutir questão religiosa do que eu acredito, do que você acredita, e do que você acredita ou não acredita. Tá. Não discute se religião. Você acredita que os mortos falam? Você acredita que possa haver alguma situação de que algum dia alguém possa lhe passar algum material dizendo Ricardo Molina essa voz de uma pessoa morta? Já passaram várias vezes esse tipo de material pra mim. Dizendo o que que essa pessoa, que a voz era... A pergunta quase sempre é, essa voz é de uma pessoa morta ou de uma pessoa viva? E essa pergunta não tem resposta porque eu não sei se existe diferença entre voz de morto. Antes de saber se o morto fala, é preciso saber se há diferença entre voz de morto e voz de vivo, né? Porque se o morto fala, pode ser que ele fale como vivo, então não vai fazer diferença nenhuma. Agora, essa gravação, se ela é original, da forma como ela foi entregue, eu não sei como ela foi entregue. Ela foi entregue num tablet? No tablet, no próprio tablet da vítima. Bem, se nós tivermos a oportunidade de pesquisar o tablet, eu talvez possa te dizer quando que ela foi feita. Interessante isso. Isso é um exame de informática, mas o tablet não pode ser mexido. Repete pra mim, por favor, como que é? O tablet não pode ser mexido. Se eu tiver a oportunidade de examinar o tablet, é bem provável que eu descubra quando essa gravação entrou nesse tablet. Mas eu preciso ter acesso irrestrito a ele. Preciso examinar o coração da máquina. Você consegue descobrir quando foi feito esse áudio? Isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu vou pedir autorização da família. Por mim, eu não posso... Mas não pode devolver. Se devolver, aí isso pode ser mexido. E se você, como perito, descobrir, ou pelo menos ter um ponto certo, que é essa gravação do Daleste. Foi depois da morte? Isso não prova ainda que ele estava morto. Existem duas formas dela entrar nesse tablet. Uma diretamente, gravando-se diretamente nele. Já sei o que você vai falar. E a outra... E a outra é simplesmente copiando o arquivo. Sim, ou a pessoa já tinha esse arquivo e depois... E copiou. E copiou, tá. Mas é provável que a gente descubra isso também. Se isso foi feito... É isso que eu ia te falar. Simplesmente como uma cópia de arquivo. Exatamente. Se fizer uma cópia de arquivo pós, você consegue também. Inclusive, eu vou até saber se foi gravado aqui ou não. Pode ter sido gravado em outro lugar. Para mim, seria ótimo. E se dentro dessas duas... É hipótese de você também confrontar e falar, não, não foi cópia de arquivo e essa... Bem, aí eu me espantaria muito. Seria uma enorme surpresa para mim. Ricardo Molina, o material que nós entregamos para você, o comparativo, seu estudo, a sua análise do tablet da vítima, do tablet do MC da Leste. O material que está aqui, comparado com o material que você pegou de internet, de entrevistas e a sua experiência nessas horas de trabalho, conclui, Ricardo Molina, que a voz que está aqui é do MC da Leste. Eu vou te dar uma conclusão como uma conclusão pericial deve ser. Uma conclusão pericial nunca é expressa em termos de certeza. Nunca. Isso a princípio. Eu não posso entregar um laudo para um juiz dizendo, eu tenho certeza absoluta. Isso não existe. Nem DNA tem certeza absoluta. Nada tem certeza absoluta. Senão não é ciência. Eu te diria o seguinte, que existe uma alta probabilidade de ser ele. Eu não encontrei nenhum elemento que me permitisse dizer que não é. Tudo que eu encontrei aponta para uma convergência das duas vozes. Se eu fosse dar um laudo judicial com base nesse material... É isso que eu ia te perguntar. É exatamente isso que eu diria. Que? Que há uma alta probabilidade de ser realmente ele. Vivo ou morto? No palco agora, a conversa. Todo o material encontrado no tablet do MC da Leste. Muito obrigado pela atenção e a nossa história de vida é essa. Minha história. Quando vocês ouvirem o que o da Leste deixou aqui, Vocês entenderam? Era dele, deu para os primos. Aconteceu o crime, infelizmente. Deixaram lá no guarda-roupa e foram remexer no tablet. E tinha lá um... É a voz do da Leste cantando. E vocês vão ouvir o que ele deixou neste tablet. A família está toda aqui, a quem eu quero mais uma vez agradecer. Converso agora com o perito Ricardo Molina, que veio de Campinas. Molina, boa tarde. Boa tarde. Uma análise de voz para o Brasil entender. Rapidamente, qual foi o trabalho técnico que você fez para se chegar, se era a voz do MC da Leste ou não? Nós fizemos os exames de praxe. Existem exames que nós chamamos de exames perceptuais, que são feitos auditivamente. E os exames instrumentais, que são feitos com aparelhos próprios para medir frequências de ressonância, harmônicos, formantes, etc. Coisas muito técnicas. E teve algum contraponto do não, em que você possa me dizer assim, Geraldo, não é a voz dele? Não. Todos os aspectos examinados convergem a uma, como eu disse, uma alta probabilidade. Não há nenhum motivo para se acreditar que não é a voz dele. E para você, essa gravação foi feita antes da sua execução. Ele estava vivo. Olha, eu não sei se eu posso mostrar uma imagem aqui. Essa gravação, uma análise do tablet. Qual que é? Posso ir aí? Vem cá, vem cá. O programa ouvir é assim. Daqui a pouco, Renato Lombardi, meu amigo, meu irmão. Boa tarde, Lombardi. Foi expor. O arquivo foi expor. Ah, no Plasma lá. Já tem no Plasma? Coloca no Plasma lá para mim, por favor. Deixa eu ver para entender. Já está no Plasma. Vem cá, Molina. Vem cá, rapidinho. Me mostra o que é. Em cada... Todo arquivo, ele tem o que a gente chama de metadados, metadados, que são dados associados ao arquivo. Então, quando a gente exporta esse arquivo, essa data aqui, por exemplo, ele diz criado em, mas é preciso entender que criação não quer dizer que foi feito naquele dia. Ele foi criado no momento, isso aqui é o momento em que foi exportado do tablet. O momento em que ele foi a última... Olha, o Molina está me contando... O Virgílio, meu diretor, ele está me contando isso agora. Eu estou descobrindo isso junto com o Brasil. Eu falei. Você sabe do respeito que eu tenho para você aqui, não tem relação. Então, o que significa, então, terça-feira, 17 de julho de 2012? Que... Vamos dizer que você faça um arquivo e depois você mude alguma coisinha nele. Cada vez que você muda alguma coisa, vai mudar a data de modificação. Mas o que eu quero saber é o seguinte, o Daleste vivo, quando que deixou? Porque se ele gravou essa... deixou essa mensagem, ele sabia que alguma coisa errada ia acontecer com ele. Porque ele fala de morte, vocês vão ouvir. Geraldo, o que o Daleste deixou gravado? Vocês vão ouvir, é uma despedida. Mas ele estava vivo, com certeza. Então, você me afirma, vem cá comigo. A gravação que nós vamos ouvir agora, que o Brasil vai ouvir agora, o MC estava vivo. Sim. Érica, você está vendo? Por favor, a esposa. Aqui eu tenho um tremendo respeito. Aliás, Érica, você, realmente, você é mulher de verdade, porque você, de verdade, ama. Amou demais ele. Então, para o perito, nós estamos aqui com um cara profissional. Ele fez, ele gravou isso e estava vivo. São dados objetivos da própria máquina. A gente trabalha com dados. A gente foi depois, pelo que ele fala. Você entende que foi depois. Para mim, foi depois. E eu respeito a família. Respeito sempre, sem provar. Minha questão aqui é jornalística, ponto. Sempre deixar bem claro isso. Mas sempre tem questão da família que eu respeito. E a questão técnica e científica de um perito, que por isso que eu fui lá em Campinas dos Calmolina, que ele fala que foi. Renato Lombardi, nosso comentarista de segurança. Lombardi, é um áudio. Ele não ouviu ainda, o Renato Lombardi não ouviu. Mas é um áudio muito importante, porque é uma despedida. Ele fala da morte dele, Lombardi. Boa tarde. Como que você vê esse áudio? Boa tarde, Geraldo. Pois é, Geraldo. O áudio, ele é muito importante. Ele pode, inclusive, abrir uma brecha para a polícia, para que ela possa continuar com as investigações. E, quem sabe, ter um alento para uma novidade da investigação. Porque, até agora, pelo menos até sexta-feira, quando eu conversei em Campinas, não havia novidade. A não ser que a polícia esconda alguma coisa. Do contrário, está na estaca zero. Eu ouvi, há muitos anos atrás, o diretor de um departamento de polícia dizer o seguinte. Não existe um crime perfeito. Existe um crime mal investigado. Então, esse crime está muito mal. Estou na quatro aqui. Então, esse crime está muito mal investigado. Porque, até hoje, ninguém falou nada. Nem polícia civil de Campinas, doutor Rui. Nem aqui, nada. Um silêncio que dói. Agora, Geraldo, você percebe que nós vamos ouvir o áudio. Vamos ouvir o que o MC da Leste antecipou. Quando ele diz, exatamente, que ele poderia morrer. O Boleto acabou de dizer aqui. Em 2012, ele teria gravado isso. Essas informações poderão ser levadas, nós vamos levar isso para a polícia, sem dúvida nenhuma. E a polícia poderá encontrar alguma coisa que possa dizer o seguinte. Quem matou o MC da Leste? Foi alguém conhecido? Foi alguém concorrente? Foi um traficante? Quem foi? Porque, até agora, não existe uma resposta sequer. Quem sabe, examinando isto, como Molina ouviu, a polícia vai ouvir, a perícia policial vai ouvir. Quem sabe, encontre um detalhe muito importante para que dê uma luz para a investigação. Esse áudio, ele tem exatos sete minutos. Confere, Molina. Sete minutos. O auditório, você de casa vai ouvir, é realmente muito... Você imagina uma pessoa morta, você perde alguém da sua família, você vai lá e descobre que a pessoa deixou uma mensagem. E ele fala da morte dele, ele canta a morte, e aí ele deixa o recado para a irmã, de toda a família. Mas, Geraldo, você percebe que tem um detalhe tão importante nessa gravação, porque se a polícia não tem nenhuma informação, se o caso está na estaca zero, a polícia não sabe quem matou o MC da Leste. E aí, de uma hora para a outra, surge essa gravação que ninguém sabia, e foi entregue a você. Por que não, esses detalhes todos, que estão nesta gravação, não poderão abrir a investigação que a polícia tem? Ela foi, ouviu, ouviu a família daqui, foi ouvida várias vezes, e a polícia não diz nada, não sabe quem matou. Eu quero falar com a irmã, chegue até aqui, aliás, do lado do lado de fora, ele ganhava dinheiro, ganhava. Claro, fazia seis, dez shows aí por final de semana, só que a morte dele, existe uma realidade, a morte dele bagunçou, fora a dor, a perda, do lado de fora do teatro, olha o que a família, estamos ao vivo lá, dá uma olhada lá. Esse carro, abre a tela inteira, por favor, esse é o carro que o da Leste, nossa, um Porsche, tudo bem, o cara lá na favela foi comprar um Porsche, que é assim, né, aqui o Brasil também da hipocrisia. Tá, mas imagina um garoto que sonhava, de uma família humilde, pobre, pobre mesmo, de comunidade, começou a crescer na vida, fama, quis comprar um carro, então ele estava vivo, e esse carro é o carro, é o Porsche, é um Porsche que o da Leste sonhava. E comprou. Só que hoje, Carol, em nome de toda a família, por favor, Érica, o que vocês vão querer fazer com o carro do teu irmão? Nós vamos leiloar o carro. Por que fazer esse leilão, Carol? Porque tem várias coisas que a gente quer dar continuidade, né, Geraldo? Muitas coisas que a gente, ele, assim, eu creio que ele deixou pela metade, a empresa que ele tinha o sonho de levar em frente, muitos objetivos ele tinha, era um menino de muito foco, a nossa instituição também, a nossa ONG, muito trabalho social, e sozinha é muito difícil, muito difícil mesmo, sem a ajuda de governantes, é muito difícil. Por que leiloar o carro, Érica? Para isso mesmo, dar continuidade no trabalho e continuar desenvolvendo os projetos sociais, junto com a ONG, dar continuidade no que ele fazia. Sr. Rolande, de acordo em leiloar esse carro? Em fazer esse leilão? O microfone, por favor. Absoluto, meu geral. Era um sonho do seu filho esse carro? Muito, muito, muito. Dói demais ver isso, né? Muito, muito. Eu imagino. Agora há pouco estava falando, o seu Molina ali, o menino ali, o perito, disse que agora, na hora que todo mundo ouvia a gravação, vai ver que é dentro, é feita dentro do microtério. E quem quiser ir presenciar, vai ver, tem animais, tem tudo lá que estava presente no momento. Meu diretor Virgílio, ou Douglas, está me ouvindo aí? Tudo bem. Essa questão do leilão, nós vamos fazer como? Só para saber como vai ajudar a família. Pelo R7. Tá. É exatamente isso. As pessoas podem entrar, você entra no R7.com. Tem lá alguma página especial ou não? Você entra no portal da Recorda, R7.com. R7.com. Se você... Barra Domingo Show. R7.com. Barra Domingo Show. Para as pessoas ajudarem a família do Da Leste. Então, eles estão leiloando esse post que era do MC. Para que fazer obras, pagar dívidas e tudo mais. Não vão mentir aqui. E eles me pediram isso e eu me senti no direito de por que não. É um direito da família. A família no consenso geral de todos. Não fomos nós que pedimos. Existe uma necessidade deles. E acima de tudo uma coisa, né? É um programa de televisão isso aqui. E eles confiaram aqui ao apresentador para fazer isso. Então, você... Geraldo, olha. Eu quero, até como comerciante ou vendedor de carros, dar o lance e comprar esse Porsche que pertenceu ao... Mostra isso. Mostra. Tá inteiro esse Porsche, né, Carolina? Tá lindo. Tá perfeito. Ele tava equipando. Tá tudo do jeitinho dele. Todo equipadinho, com roda nova. Por dentro, novinho. É o carro dos sonhos. Perfeito. Tá lindo. E o que é a vida? Tudo isso terminou com dois tiros em Campinas. Então, a gente pede para que você entre lá e dê aí o lance. Tá? Renato Lombardi, por que que a polícia... Por que que a polícia... A Carolina falou uma coisa tão interessante, né? A gente vai ter debates importantes num domingo show. Quando tiver assuntos polêmicos, a gente vai. E já, já o áudio. Até a Carol, com tanta fotografia, nunca se tirou. Vamos falar a verdade? Nunca se tirou tanta fotografia de um assassinato. Nem na época do presidente Kennedy, já que completou aí 50 anos. Não, Molina. Fotografaram, filmaram. A velocidade... Porque a velocidade da internet é maior do que a da televisão. Nós, na televisão, perdemos para a internet. Internet é um clique. A gente tem que montar a luz, câmeração. E nada, Lombardi. Geraldo, só o que se percebe é que a dimensão do crime... A polícia não avaliou a dimensão do crime, quando o crime aconteceu. Nós estivemos lá no dia da reconstituição que foi feita. Se usou um barbante para puxar exatamente da distância do tiro. E aí eu pensei comigo, até eu perguntei para a perita, que falou... Escuta, vocês encontraram o projétil? Porque o projétil transfixou o corpo e também uma parte de onde estava o caminhão. E atrás, exatamente atrás de onde estava, tinha um monte... O lixo estava todo ali. Ninguém procurou no lixo, Geraldo. Nenhum perito foi lá procurar nada para tentar encontrar o projétil. Não se sabe até agora que tipo de arma matou o MC da Leste. Que calibre matou. Agora, quem sabe, essa conversa, essa gravação feita por MC, possa ter dado, dar um alento para a polícia. Eu vou colocar agora o áudio no ar. Molina, não existe achismo durante uma perícia técnica ou uma investigação. Mas você acha, como perito, que esse áudio pode, no inquérito policial, ajudar a polícia numa investigação a descobrir a linha do crime? Olha, pelo que eu ouvi, eu acho que uma possível dedução é de que ele talvez estivesse já sendo ameaçado de alguma maneira. Se isso pode ser uma informação importante. Agora, é muito antes do fato, né? Se a gente for ver a data... Se alguém próximo... Quando que aconteceu o crime? Me dá a data do crime. Pode falar, Alto. Dia 7 de? Julho. Junho de 2000. Julho, né? De 2013. Um ano antes. Um ano... Então, gente, exatamente. O áudio tem um ano, quer dizer. Será que há um ano antes ele sabia? Mas, Geraldo, a família até nem saiba muitas vezes o que pode ter acontecido com ele. Mas existe uma concorrência muito grande. E ele era um rapaz que... Ele deu uma subida rápida. Ele simplesmente abraçou tudo. Ele fazia quantos shows por semana. Você percebe, então, existe uma concorrência muito grande. E a polícia precisa investigar exatamente para saber se ele está... Será que ele falou o seguinte? Olha, eu vou contar isso daqui a um ano, mas daqui a um ano, será que podem me matar? Eu repito. Estou aqui nas cinco. Vem cá. Eu não quero provar absolutamente nada a ninguém. Eu sempre falo isso. Aliás, televisão é bom por causa disso. Se todo mundo concordasse, o que seria? Não teria audiência. Ah, o Geraldo acredita nessas coisas, foi vivo mesmo, não foi depois de morto. Ok. A discussão não é essa. A discussão é a seguinte. Esse aqui é o tablet dele. Existem sete minutos da voz dele aqui. E ele vai retratando o que aconteceu com ele, inclusive, no palco. Quer dizer, como que um ano antes... É a mesma coisa imaginar que eu vou morrer atropelado. Ou, sei lá, eu. Há um ano antes eu pego... Olha, gente, aqui é o Geraldo. Daqui a um ano eu vou estar atravessando a Rua da Vaz e vai acontecer um acidente comigo. Um ônibus vai me atropelar e eu vou morrer. Quero deixar um recado aqui para o Douglas. Muito obrigado por ter me ajudado. Ao povo brasileiro que assistiu o Geraldo. Olha, um abraço ao meu filho João Pedro. Está entendendo? Ele deixou uma despedida e conta como seria ele. Fora ser surpreendente, meu povo. Emocionem em ouvir. E vocês vão ouvir isso. Daqui a pouco, aqui no nosso domingo, o show. Agora, surpreende, porque parece que nesse áudio, né, Érica? Ele, assim, parece que ele está cansado. Ou ele acordou e gravou que ele estava cansado. Isso. Acabou desengasgado. Acho que triste, né? Parece triste. O que tem aqui para você é o quê? Você entende como o quê? Para mim foi uma mensagem que ele deixou depois de morto. A ciência contesta. Ricardo Molina. Não, esse arquivo entrou no tablet em 2012. Este arquivo entrou no tablet em 2012. Renato Lombardi. Geraldo, quem é assassinado num palco, toma o primeiro tiro, não morre. No segundo tiro, cai e é socorrido. Demoram para socorrer, porque se tivesse um socorro rápido... Você percebe que existem umas nuances neste caso que são impressionantes, isso. Não tinha uma ambulância sequer num show com 5 mil pessoas. Para poder socorrer, socorrer... Os familiares socorreram e encontraram problemas porque não sabiam chegar no hospital. Tinham que perguntar, por favor, onde é o hospital? Então tem coisas por trás disso tudo, Geraldo. Sim. Que a investigação não esclareceu até agora. Renato, só um minuto para mim. Estou na 4. Abre a 4 aqui. Abre a câmera 4. Virgílio. Eu quero colocar agora para uma fã ouvir o áudio aqui. Peraí para subir no palco. Quem que pode? Quem que é? Muito fã. Muito, muito. Mas muito aqui. Muito. Muito, muito. Todos. Todas. Vem cá. Vem cá, então. Vem cá, você. Vem cá, meu. Rapidinho, rapidinho. Vem cá. Vem cá. Rapidinho. Ao vivo, domingo. Show. Obrigado, Brasil, pela companhia. Teu nome, querida? Mayara. Mayara. Muito fã do Da Leste? Conheço. Cantou muito na minha quebrada. Ninguém nunca falou mal dele. E eu não falo que essa morte foi por causa de mulher. Não acredito que é morte para sonho. Acredito que foi polícia. Paz ano que matou ele. Bem, polícia ou não é o seguinte. Isso aí que vai ter que a polícia investigar. Eu quero que você ouve. Na hora que começar... Na hora que começar o áudio, você só dá o ok, tá? Corta a trilha para mim, por favor. Tira a trilha aqui. Pega eu e ela. Abre aqui, por favor, meu câmera. Isso aí. Está saindo? Ok. Calma, vai ouvindo. Espera aí. De quem é essa voz? É do Da Leste. Impressiona o Bístula. É de arrepiado. Por favor, senta. Se não, nós vamos... Eu quero colocar... Coloco para quem agora? Para o Renato Bombardi? Bombardi. Deixa eu ver aqui, que eu de tecnologia, eu vou falar para você. Onde aperta o play aqui? Alguém me... Aqui. Foi? Renato Bombardi ouvindo. No Bombardi para mim. Ele canta em uma tranquilidade, pausado, não, Geraldo? Mas olha o que ele fala, quer ver? Renato, é ou não é uma despedida? Não, é a saudade vem e lembranças vão, né? Mas é uma despedida? É uma despedida. É uma despedida. Eu estou falando. Olha, você de casa. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Eu queria fazer uma coisa, Virgílio, dá tempo? De cortar o som de casa. Cortar o som do telespectador aqui na 4. De cortar o som do telespectador para não ouvir na televisão aí da casa. E só ouvir o auditório todo ouvir. Temos aí condições técnicas para isso que é ao vivo, invento uma hora. Então cheque aí. 3 horas da tarde, agora 13 minutos. Chegando o momento que vocês vão ouvir o áudio de 7 minutos. Um áudio emocionante da despedida do MC da Leste. Onde ele fala da morte dele. E ele fala trechos. Ele fala isso como se fosse uma poesia cantando. Esse áudio foi encontrado meses depois da sua morte num tablet. Neste tablet que vocês estão vendo. Que ele tinha dado para os primos, adolescentes. Não tem como fazer, Virgílio? Poxa, que pena. Tá, eu sei. Tá, eu inventei agora. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Molina. Repetindo. Pela análise técnica que você fez aqui. Entrou nesse computador esse áudio em? 17 de julho de 2020. Você está entendendo, Carol? Estou. É uma questão técnica. Mas quando você colocar o áudio para as pessoas ouvirem. Cada um vai tomar a conclusão que achar que deve. Eu tenho o meu modo de pensar. Eu tenho as minhas crenças. Independente de tecnologia, de ciência ou não. Para você é uma mensagem do seu irmão. Vivo ou morto foi uma mensagem. Isso é fato. É só você ouvir até o final. Oi, Molina, rapidamente. Vamos colocar a questão em termos técnicos periciais. Vamos imaginar que isso daí viesse num processo judicial e o quesito colocado pelo juiz fosse. Quando essa gravação foi criada, eu responderia o quê? Ah, pelo conteúdo parece que... Não. Eu responderia que ela foi tecnicamente criada em 17 de julho de 2012. Não há outra resposta que seja judicialmente válida. Bem, vamos agora todos, lá no Plasma para mim, Renato Lombardi, todos lá. Vamos ouvir este o áudio que o Brasil está esperando. Que o MC da Leste gravou. E que foi encontrado mês depois da sua morte. Da Leste sabia que iria morrer. Ouçam. É normal ter de entender Nem Jesus agradou A todos antes de morrer Hoje entendi Agradeço a Deus Toda a minha sorte Entendi um pouco da vida Mas tá difícil de entender Um pouquinho da morte Saudades, vem Lembraças, vai E fica dentro do meu peito Tento tirar essa dor Mas não tem jeito Por que que tem que ser assim? Não dá pra entender Tudo tem que ter um fim Todo mundo vai morrer Um dia vou ter que ir também Mas eu vou além Peço a Deus também Que cuide de vocês por mim E quando eu partir Vou estar olhando por vocês Família, amigos, fãs Não vou deixar ninguém Sentir a falta É inevitável O meu coração se vai Mas eu fico assim Sem saber pra onde ir Vagando na escuridão Não Eu vou em direção A luz Eu vou encontrar Jesus Pode ficar tranquilo A minha parte eu vou fazer Não me envergonha Não me envergonhem mais Vocês podem mais Vocês farão mais Por mim Respeitem a minha vontade Que eu peço de coração Unam-se irmãos Pai Você foi demais pra mim Me ensinou a viver E hoje sou o que eu fiz Pra ter merecer Você não entendeu É difícil de entender Você Aprendi contigo Todas as palavras de amigo Levei eternamente Ai, não estou sozinho Vocês Sabem o que eu gosto de ser Tudo que eu gosto de ter Eu amo Eu amo Vocês Érica Cuida bem da minha família Um dia eu sinto que sua vida Vai melhorar Carolina Eu sei que não gosta de ser Chamada assim Mas eu gosto de contrariar Você me conhece Sabe que eu sou assim Te amo Te quero Pra sempre Graças a Deus Somos eternamente Irmãos 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 Mais que uma aliança De coração Rodrigo Toma mais juízo Você sempre andou comigo Eu sei o que você pensa Seus pensamentos são muito escondidos Mas não é assim que se faz Você tem que se abrir Mais, muito mais Pra que as pessoas possam entender Pra que as pessoas possam compreender Você E tudo vai Se resolver Hoje Vocês estão com saudade de mim Mas eu estou aqui Olhando por vocês Hoje Lembro do meu Do meus sobrinhos David, Gustavo e Leozinho Você sempre foi demais Isso faz minhas partes Ah, Nathalie Eu não tive muita oportunidade De passar com você Mas quero que você entenda Um dia nós vamos nos ver Mas vai demorar Acho que eu tenho certeza Que eu não me engano Vai demorar em média Uns setenta A oitenta Anos Mas Lembrei Antes tarde Do que nunca E nós vamos Se encontrar E nós vamos Nos separar Nunca Família Eu amo Vocês Estou aqui no céu Lembrarei sempre Leva-me sempre Amar-me sempre Amar-me sempre Dão Mim Eu disse Que iria emocionar Para você que está Vendo geral Dentro do Brasil Deve estar se perguntando Mas Será possível Meu amigo Olha Eu sou pequeno demais Para discutir Qualquer tipo De situação Se foi antes Ou depois Da morte Mas é a voz Do garoto É a voz E é uma despedida Vocês viram que ele Que realmente foi uma grande despedida Ele fala Deixa o recado para a família Para o pai Para a mãe Falou para o irmão Mas acima de tudo A polícia civil Tem que dar uma resposta Falha na investigação Uma investigação Que não vingou Porque Quando a polícia Aquela resolve Que ela tem capacidade A polícia civil Tem capacidade Existem delegados Investigadores Maravilhosos Por que que não descobriu Até hoje Quem matou esse garoto Acima de tudo Foi uma homenagem A MC da Leste Eu não vou esquecer A todos vocês MCs A toda a família Muito obrigado Molina Muito obrigado Meu companheiro Renato Lombardi Meu auditório querido Que representa o Brasil E claro Minha amiga dona de casa Deixa eu falar com a senhora aqui Minha amiga dona de casa Meu companheiro Que está com o Geraldo Domingo que vem Eu espero vocês Aqui na Record A partir das 11 horas Outras reportagens especiais Como essa Você acompanha ainda hoje No Domingo Espetacular Logo após O Melhor do Brasil Que começa agora Com o Rodrigo Faro Meu auditório A todos Realmente obrigado Pelo carinho Televisão não se faz sozinho E ainda bem que eu tenho vocês Graças a Deus Tchau Música do nosso domingo Termina com a nossa música Do domingo aí E domingo que vem A partir das 11 horas Nós estaremos de volta Aqui na Tela Record Um abraço Tchau gente Fiquem com Deus Aplausos Música Aplausos